Agora moçada, aí Rafael do Arpão, aqui pra mais um videozinho aí, estamos aqui no cenário maravilhoso a raiz grande aí, aqui tem uns peixes que é top de linha viu, tem uns tupunaré aqui que são bonitos já peguei um aqui já nesse momento, aí ó, um arezinho bonito todo viu, vamos mais pra frente aí pra eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aí como é que é a nossa pescaria aqui, nossa arte né bom gente, é isso, queria agradecer a quem segue meu canal aí, que dá aquela força velho, você que comenta aí velho, muito obrigado viu quem deixa seu like aí, quem é inscrito, quem não foi inscrito aí gente, essa forcinha aí que nosso canal tá começando agora pra ver se ele vai pra frente viu, bom gente, tô mostrando aí né, ao longo da pescaria, mostrando as capturas aí viu, uma pescaria aqui diferente hoje, brigadão gente ó gente, pra quem pesca tupunaré, geralmente na vinhada, eu aconselho o que velho, você sempre pescar em canto, nesses cantos limpos onde tem, dependendo da hora né, sombra de pedra ó, entendeu, porque o tupunaré, ele sempre fica mais nesses cantos durante durante a tarde né, em torno das 3, 2 horas aí, esse é um lugarzinho apropriado pra você pescar viu marrão aqui galerinha, marrão bichão velho, olha olha o marrão minha gente, coisa linda velho, olha mais de palma galerinha, olha, tô dizendo que aqui é show velho, é show olha o chuleca aí gente, olha o chuleca aí viu e galera, outro, olha e minha gente, aqui tem velho, aqui tem meu irmão, olha, olha olha que lindo gente, olha uuuh, rapaz olha que coisa linda minha gente, olha olha, mais de palma lindo demais velho, olha o outro velho olha, bem pertinho ó, do canto ó olha 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 moçada, marrãozinho ó bonito todo velho isso aí tá no barrigo cheiro você viu que o barrigo cheiro já tinha, já foi pegado ó olha gente, mais uma aqui, piranha ó ó olha só aqui ó, safadeza olha o tamanho do dentro dessa bicha, olha olha gente vem novinha agora ó, olha o tamanho do dentro ó olha tá vendo ó isso aqui passa no dedo do cara véi seco, vou tentar com bastante cuidado olha aí ó eu vou soltar né, porque ó gente, ele acabou de bater na piaba ali ó acabou de bater na piaba ali ó acabou de bater na piaba ali a piaba correu ó, pra ver se acontece a gente pega e corta o rabo ó porque isso a piaba fica mais lenta aí não foge dele a rocha lá e cai lenta, a rocha lá e olha a rocha lá e correu olha bichão, olha gente, olha 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 gente olha gente o biquinho agora véi você não pode matar um bichinho desse aqui não olha, o tamanho é um pão mais ou menos ó esse aqui vai voltar pra vida véi ó esse aqui vai crescer e vai ficar com sentido olha aí hominho gente acabou de bater ali no pé do pau não sei o que é que dá o carazão grande viu ó, olha a cara olha gente uuuh, bonito uuuh, bonito uuuh, olha a rocha a rocha olha nem canto gente uuuh, bonito curta aí galerinha curta aí galerinha, compartilha isso aí véi ó, maravilha olha galera é grande viu olha olha o tamanho de morto olha olha uuuhu galerinha virilha uuuh mano olha o tamanho bicho lindo menino olha rocha aí bora galerinha terminando na paz de deus aqui mais uma mais uma pescaria aí de tucundaré mostrar pra vocês aqui a as capturazinha véi ó a nós peguemos aí ó graças a deus bichão aí ó a mãe ó muito bom aí viu gente muito bom graças a deus uma pescaria só filé aí véi um abraço pra todos partilha aí gente deixa o like viu muito obrigado galera muito obrigado